Previsão do Tempo Região Centro-Oeste Goiânia, capital de Goiás, tem nesta quarta-feira sol com temperatura mínima de 11 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica variando entre 80 e 25%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio.